Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Mote. Hoje estamos no estado do Piauí, na única capital da região nordeste que não se localiza no litoral. Estamos na primeira capital planejada do Brasil e tem seu nome em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina Maria de Borbão. Estamos na capital Terezina. E hoje vamos ter a honra de pernoitar na casa dos amigos Wagner Vaqueiro e a primeira dama Dona Sílvia. Eles já estão nos esperando juntamente com os amigos Ednei e Breno. Olá! Chegamos aí! Que maravilha! Só gratidão aos amigos Vaqueiro, a primeira dama Ednei e Breno por estarem nos esperando na capital Terezina. Muito obrigada por essa recepção maravilhosa e por esse apoio incrível. E vamos ter o privilégio de conhecer a capital com o nosso amigo o Vaqueiro. Terezina é a capital do estado do Piauí. É a única capital da região nordeste que não se localiza no litoral. Ou seja, é a única capital do nordeste que não tem praia. Está distante 343 quilômetros do Oceano Atlântico. Sua população estimada no ano de 2022 era de 866.300 habitantes. É a cidade mais populosa do Piauí. Está conumbada com a cidade maranhense de Timor. Formando assim a região integrada de desenvolvimento da Grande Terezina. Que aglomera cerca de 1.228.672 habitantes. Sendo a segunda região integrada de desenvolvimento mais populosa de todo o Brasil. Atrás apenas de Brasília. Teresina é a 19ª maior cidade do Brasil. E é a 16ª maior capital de estado. Sendo a 6ª capital mais populosa e a 7ª capital mais rica do nordeste. E antes de continuarmos conhecendo a capital do Piauí, a belíssima Teresina, nós gostaríamos de pedir gentilmente a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreve. Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos do nosso canal. E venham com a gente continuar conhecendo a capital do Piauí, Teresina. E Teresina é a única capital brasileira que está localizada na divisa entre dois estados. No caso, entre Piauí e Maranhão. O castelo de Pissar, a junção aqui, já vem pegando ali para o centro da cidade. Para a esquerda. Só que nós vamos entrar mais na frente ali. Nós fomos considerados aqui como Teresina Cidade Verde. Mas isso há muitos e muitos anos atrás. Por um poeta maranhense. É o Henrique. Henrique Coelho Neto. Que depois surgiu a cidade de Coelho Neto. Ele é de Caxias. Mas com o passar do tempo, na criação da cidade, foi batizado com o nome de Coelho Neto. Ficou um tanto quanto perto de Caxias. Aí eu acho que nessa época aí, ele batizou a cidade de Teresina Cidade Verde. Teresina Cidade Verde. Cidade Verde. Não foi à toa que Teresina recebeu o apelido de Cidade Verde, criada pelo escritor maranhense Coelho Neto, devido a sua arquitetura arborizada, que encanta quem visita a cidade. Suas ruas e avenidas são repletas de árvores, aspecto que contribui para uma temperatura média de 30 graus. E nós estamos encantados com a capital do Piauí. Ela é belíssima. Aqui é o polo da saúde, né? O polo da saúde, os hospitais, muitas clínicas, né? E Teresina tem essa vantagem. Porque a saúde aqui é top. Muito boa, né? Tratamento aqui até do câncer, 100%. Caralho, né? A capital do estado do Piauí está localizada na poção meio norte da região nordeste do Brasil. O município está situado no oeste do território piauense, no limite do Piauí com o Maranhão. Sendo separada desse estado pelo rio Parnaíba, o núcleo urbano de Teresina encontra-se na margem direita do rio Parnaíba. Ademais, a cidade é banhada ainda pelo rio Poti. Esses dois rios são os mais importantes do município. As principais avenidas da cidade, né? Uma das primeiras avenidas também. É o novo e o velho, né? Eu acho que talvez por conta dessa avenida, que o poeta Boelho Neto, o poeta Boelho Neto, deu o nome ao afimido de Teresina Cidade Vida. Teresina tem características peculiares de cidade grande e de interior, o que a torna mais tranquila e segura. Ainda assim, conta com uma forte segurança pública que garante mais proteção aos moradores. Viver em Teresina é morar em uma cidade desenvolvida e bem estruturada. A capital do Piauí é uma cidade muito bem estruturada e moderna. Bem rapidinho. Aqui é a sede do governo, do estado. Aí a Rafael Fonteiras, agora no momento, PT. E o Palácio Moreno, do governo. E aí está aí. É um prédio antigo, né? Essa avenida aqui é o Conilho Freire. Se não me falha a memória, está no livro dos recordes, né? No quinto vinho e fico. É, com a menor avenida que existe. É mesmo? É, a menor avenida. Essa aqui é a avenida. É a mesma coisa ali. Creio eu que não tenho nenhum quilômetro. Mas é uma coisa muito boa. O que é a Guilherme de Antônio Freire. E aqui é a Guilherme de São Benedito, né? A Guilherme de São Benedito, né? A Guilherme de São Benedito está lá para o centro, no centrão mesmo. O trânsito lá deve estar cavalar, só se vocês quiserem. Não, não, por que não? Foi segunda-feira, uma hora dessa, hein? Muito bonito aqui o centro. Palácio de Carnac. Palácio de Carnac. Palácio de Carnac, sim, foi. Inclusive, ele me passou com os contos. Eu pedi a ele, tudo rápido. Ele me recomendou que eu via esse clipe. Na época, isso aí já estava muito moderno, né? Quando foi... Até nossa cidade, na faixa de 170, 171 anos, mais precisamente. Ela é de 52... Quantos anos ela tem? 171 anos. Teresina? Teresina. É relativamente uma cidade nova, né? É uma menina. Natal, Natal. A nossa capital, Natal tem mais 400. 425. Como eu te falei, que foi o único estado do Nordeste que foi criado ou desenvolvido de uma vacaria, vamos supor assim, de uma fazenda que se estendeu para o litoral. É diferente das demais capitais do Nordeste. As Teresina pertenciam a algum outro município? Ela desmembrou-se? Não, era justamente. Terras do Maranhão com terras do Ceará. Do Ceará. Exato. Exato. E aí foi feito um acordo entre... Geralmente a Igreja Católica, ela tinha esse... Poder. Sim, de fazer essa divisão também, né? Exatamente. E aí foi criada a Vila da Moxa, né? E aí de 1700 e... Final de 1700. Aí quando foi 1852, mais precisamente, a fundação da nossa capital. Chegou primeiro lá, nós vamos passar lá, na primeira igreja. Sim. Mas devido aos alagamentos, e aí com o passar do tempo, veio um interventor da Bahia, né? O conselheiro Saraiva, Antônio Saraiva, veio, trouxe a cidade aqui pra cima. Aí começou a construção das igrejas. Sim. O que é São Benedito, e a do Amparo, que fica logo ali, mais na frente, mas é como eu falei, o trânsito está a cada preço. Foi segunda-feira de manhã. É. Muito bonita a cidade. Esse palácio é muito bonito. Aqui é o local das manifestações. Todas as manifestações, geralmente, o pessoal faz por aqui. Aqui é a nossa Avenida Paulista. E Teresina, com uma história particular, foi a primeira capital brasileira planejada ainda durante o reinado de D. Pedro II. E o nome da cidade é uma homenagem à Imperatriz Tereza Cristina Maria de Borbão, que teria sido a mediadora junto ao imperador D. Pedro II, para que a capital viesse a ser Teresina. Hoje, eu disse a minha escolha de um precificador, e ele vem cá. Eu vou procurar hoje, mexer na moto, e ele diz, não, durante o dia não vai acabar. Aí eu vejo tudo. Aí eu vejo o amortecedor, trocar pneu, e eu digo, nossa, que só vai amanhã. Aí ele desperta, ah, eles só vão, eles só vão, depois é amanhã. A cidade possui 1.392 quilômetros quadrados de extensão e 866 mil habitantes. Carinhosamente conhecida como Cidade Verde, Teresina recebeu este apelido do escritor Coelho Neto, em virtude de ter ruas e avenidas entre meadas de árvores. O modelo da cidade típica do período colonial assemelha-se a um tabuleiro de xadrez, motivo que facilita a locomoção. Com clima tropical semiúmido e altas temperaturas, Teresina tem duas estações características, o período das chuvas, que ocorre no verão e outono, e o período seco, que ocorre no inverno e na primavera. Agora, esse batalhão, ele tem homenagem à batalha do Genipapo. Sim. E a batalha do Genipapo precisa um vídeo lá atrás para eu poder dar essa explicação do que é a batalha do Genipapo. É a batalha do Genipapo. E a batalha do Genipapo, que o amigo vaqueiro citou, foi um dos confrontos mais sangrentos da Guerra da Independência do Brasil. Foi um embate ocorrido no dia 13 de março de 1823, às margens do rio de mesmo nome, na vila de Campo Maior, no Piauí. consistiu na luta de piauenses, maranhenses e cearenses contra as tropas do major português João José da Cunha Fidié, que era o comandante das tropas portuguesas encarregadas de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. Os brasileiros lutaram com instrumentos simples, não com armas de guerra. Não tinham experiência. Perderam a batalha, mas fizeram com que a tropa inimiga desviasse seu destino. Foi uma das mais marcantes batalhas travadas na Guerra da Independência Brasileira e consolidou o território nacional. E em 1973, foi criado um monumento na cidade de Campo Maior para homenagear as pessoas que se sacrificaram na Batalha do Genipapo, que completou 201 anos no ano de 2024. Estamos na capital do Piauí, a terra do vaqueiro. Opa! Que honra, rapaz, para nós de estar aqui. Que honra mesmo, na capital, ao lado dessa celebridade vaqueira. Bom, é só para dar uma explicação. Aqui nós estamos embaixo da ponte JK, do Celino Kubitschek, onde tem a placa de Amo Teresina. O detalhe é que toda segunda-feira, aos amigos e irmãos motociclistas que por aqui passarem, mesmo que não fiquem na casa de algum apoiador como nós, se quiser presenciar um autêntico forró Pé de Serra 0800, com o nosso amigo Gonzaga Lu e amigos. É só marcar a presença aqui na ponte, embaixo da ponte, forró debaixo da ponte. Toda segunda-feira. Ficou a segunda-feira. Um forró autêntico, estilo Gonzaga. É aqui mesmo, viu? Forte abraço. Essa ponte liga com os bairros? Liga com os bairros? Liga com o centro à zona leste. A zona leste, né? A área considerada a área nobre, né? A área nobre, onde está... O Terezina, né? Bonita, viu aqui? Essas pinturas... Sobre a Carnaúba, anteriormente em outro vídeo, né? Aqui nós temos muita... Carnaúba. Toda a cidade do Nordeste, mas aqui nós ficamos como a árvore símbolo do nosso estado. Terezina. Carnaúba. É... A Carnaúba. Aqui atrás é um parque? Aí uma área, uma mata ciliar, né? Porque aqui divide um bairro para o outro, o rio Potir, que nasce... Potir. Que nasce lá em Novo Oriente, no Ceará. E aí se estende... O rio Potir nasce no... Novo Oriente. Passamos lá. Vocês passaram lá, né? É... Quer dizer que ele nasce em Novo Oriente, no Ceará... É... E deságua aqui em Terezina. Deságua em Terezina. Ele se encontra e nós vamos para lá agora, que é o rio Panaíba e o Potir. É isso. Uma sensação enorme, né? Ah... Maravilha. Quer ver que o forró é aqui? Eita, que maravilha. O forró é debaixo da ponte. Tem umas gravuras aqui de... Isso aqui é do Amiguinhos? Olha aí, que maravilha aí. Isso aqui é fã número um de Luiz Gonzaga. Se tiver alguém que conheça a história mais do que é ele de Luiz Gonzaga. Sábado de noite eu vou, eu vou para a casa do Zé. Sábado de noite eu vou, dançar o cup e arrastar o pé. Maravilha. É Domiguinho, Zé? Domiguinho. Luiz Gonzaga. É. E aí, representa sempre a musicalidade, né? E as tradições nordestinas. Porque a coisa se dá mais ou menos assim. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações e a cruz vai. Até a gente partiu. Olha aí, pessoal. Bom dia. Olha aí onde nós estamos. Nós estamos na capital do estado do Piauí, ali a motoca e está aqui o nome Teresina. Maravilha. Está aqui uma maravilha essa região. Muito bom. Muito bom mesmo. Ali já aqui com o nosso anfitrião Wagner Vaqueiro, Popular Vaqueiro, uma pessoa simplesmente maravilhosa. Ele, a Vaqueirinha, o Vaqueirinho e a Primeira Dama. Pessoas de primeira qualidade, viu? Um dia você estiver passando aqui por Teresina e não conhecer essa família abençoada, vai ficar incompleta a sua viagem por Teresina. Vem aqui conhecer esse povo, viu? Nordestina em si e em geral são pessoas especiais. Muito bom esse lugar aqui, viu? Muito bonito. Aqui é debaixo do viaduto. Está aqui. o Vaqueiro canta e nós dança. Exato, exato. É muito bonito esse lugar, viu? Ali já viu o Vaqueiro. Já, já. É muito massa, viu? Vamos tirar uma foto aqui, viu, Vaqueiro? Sim. Também. Vamos tirar aqui também, lá no nome, lá também. Olha aí, pessoal. Maravilha, capital. Capital do Piauí. Coisa de cinema, viu? Olha aí. Homenagem aqui ao nosso Rei do Baião. Luiz Gonzaga. Já que o Vaqueiro aí mandando aquele papo maravilhoso, aquele papo sadio. ali, Dominguinhos. Muito bom, muito bom. E estamos no espaço cultural que fica bem embaixo da ponte Juicelino Kubitschek, a famosa ponte JK. É um dos marcos da capital do Piauí. Ela liga a avenida Frei Serafim com seus casarões e passeio central arborizado à avenida João XXIII, que é a porta de entrada da cidade para quem vem do norte do estado. 13 de março de 1823. Nós perdemos a batalha, mas para a Inglaterra e a Espanha e Portugal, o próprio Portugal, nós tememos a causa. que foi a causa da sustentação ao grito do Ipiranga. Ao grito do Ipiranga. Por isso que lá está escrito o berço da independência. Eu não vou dizer que seja realmente o berço, mas vamos dizer que foi pelo menos a banheira de lavar o menino de novo. É, exatamente. O espaço cultural da Ponte JK é uma iniciativa de revitalização que modificou a paisagem sob a ponte com duas praças, anfiteatro e espaço para exposição com acessibilidade além de um mirante do qual é possível ver o rio. Fundada em 1852, Teresina é fruto de diversos elementos da cultura piauense. Com 172 anos de história, as ruas carregam as memórias das gerações que aqui vivem. As margens do rio Poti e do rio Parnaíba, a cidade traz consigo características marcantes que sempre farão parte da sua individualidade. E antes mesmo de sua fundação oficial, enquanto capital, o território teresinense era ocupado por ribeirinhos e povos indígenas que viviam na região da Vila Poti, conhecida hoje como Poti Velho. A história de Teresina é marcada pela religiosidade e por manifestações culturais. Os eventos que aqui aconteciam não se limitavam à igreja, mas voltavam-se também para os festejos musicais, a cultura caracterizada pelo sagrado ligado ao profano. Os festejos da cidade, as festas de Nossa Senhora do Amparo engrobavam tanto a parte religiosa quanto as outras atividades culturais, como leilões e festas de forró. A cidade foi originalmente fundada pelos bandeirantes paulistas que desbravavam o interior nordestino. A escolha da cidade como capital do Piauí foi dada mediante a sua localização geográfica estratégica. Teresina está situada no limite territorial entre o Piauí e o Maranhão e agora nós estamos passando pela Ponte Estalhada um dos principais pontos turísticos da cidade de Teresina. E essa é a Ponte João Isidoro França mais conhecida como Ponte Estalhada. Ela foi projetada para comemorar os 150 anos de Teresina Inaugurada em março de 2010 é um dos mais importantes pontos turísticos da capital piauense. A ponte está localizada sobre o Rio Poti e facilita o deslocamento entre as regiões central e leste da cidade. Ela é feita em concreto armado em tecnologia estalhada com extensão de 363 metros distribuída em seis vãos dos quais três construídos pelo processo de balanço sucessivo e três em processo convencional e 35 estaios. Ele era um outro motoclube que me falha a memória agora mas que era uma pessoa no meio querida porque ele era muito extrovertido muito brincalhão e aí pouco tempo depois veio a ideia de fazer a criação de um local para a gente pudesse se encontrar como existe nos demais estados e aí nós achamos o local e aí ficou naquele debate harmonioso de qual seria o nome do local e fizemos essa homenagem para o Altair do Altamir que é o queridinho que a gente chamava ele mais de queridinho devido às brincadeiras dele e ele limitava ele fartou ele fartou ele fartou e o show e ainda chegou no hospital e com brincadeiras mas aí foi piorando e terminou partindo para ele acho que ele tinha uns 50 52 anos mais ou menos está um pouco a nossa praça aqui está um pouco assim por conta do inverno aí a farrugem cria logo e o mato também que desce aí então para os amigos e irmãos motociclistas de todo o Brasil passando por Terezina mesmo que não fique em um apoio que não goste de ficar ou que não dê para ficar às quintas à noite e aos domingos pela manhã a galera sempre se reúne aqui para um bom bate-papo e curtir um rock nesse local aqui nesse local aqui embaixo da ponte estaiada embaixo da ponte estaiada local que já foi até palco de algum evento nosso a área de evento mesmo é já foi evento e a área de campo reservada a área de campo reservada mas com segurança total e a festa aqui a festa aqui a festa na realidade é um palco estipulado naquele espaço remoto muito bonita cidade viu de Terezina sim o vaquero quer dizer que para subir lá para a torre da ponte tem como quem está tem acesso não sei se está aberto não se não me engano eu vi no site era de terça a domingo hoje é segunda né né a ponta estaiada tem como a pessoa subir ali tem um elevador e a pessoa vai até ali a torre a torre te amo te amo está até a torre já que hoje como é segunda está fechado que é de terça a domingo antes de vir para cá eu precisei no site e é de terça a domingo mas aquele vai ali só para confirmar se realmente é estamos bem aqui embaixo da ponte estaiada da cidade de Terezina Piauí uma cidade belíssima muito arborizada uma cidade muito linda mesmo mas o mais importante aqui são as pessoas especiais que fazem parte dessa cidade como os nossos amigos a família do nosso amigo o Wagner Vaqueiro a primeira dama dona Silvia a Vanessa Vaqueirinha ao Breno ao Ednei um agradecimento muito especial ao casal Carlos, César e Bárbara que conhecemos na cidade de Lusilândia e terminamos e nos encontramos aqui em Terezina né marido é um agradecimento muito especial ao acolhimento do povo dessa cidade dos nossos amigos especiais Wagner Vaqueiro que está ali é só agradecimento aqui ó bem embaixo da ponta estalhada Terezina Piauí A cidade de Terezina é uma homenagem a dona Tereza Cristina Imperatriz Tereza Cristina então que ela lutou um pouco pela transferência da cidade da primeira capital que foi Oeiras que ficava no interior buscado pra cá aí veio o nome dela era Tereza Cristina aí pegaram Tereza aí com Ina a touxina a husina teressina se deresina se deresina se deresina olhar só as coisas é sempre no coração detem Lights só teu coração o coração yeah e e e o A ponta estalhada, a pessoa sobe, tem uma torre lá em cima, que a pessoa vê toda a cidade de Teresina, mas hoje, como é segunda-feira, não funciona ao público. Só a partir de terça a domingo. Que pena, né? Mas a ponta é muito belíssima. E é um ponto turístico muito importante aqui da cidade de Teresina. É uma área verde muito bonita. E ela fica sobre o rio Potir. Rio Potir, olha aqui. As imagens aqui. É agradável, é muito verde, né, Vaqueiro? Mais uma vez, dando a explicação de que o poeta Henrique Coelho Neto, né? Depois tem uma cidade homenageando ele, é aqui do Maranhão. Ele deu esse, vamos dizer, apelido para a cidade de Teresina. Esse codinome, vamos dizer assim, esse codinome. Teresina é uma cidade verde, muito arborizada, porém quente. Mas isso aí faz parte da natureza. Mas que no momento aqui... Está bem agradável. Está agradável, estamos na soma. Estamos aqui num ponto turístico que é o complexo da Ponta Estalhada. A margem aqui do rio Potir. Então, mais uma vez, reforçando, os motociclistas que passarem por Teresina podem dar uma passada aqui para conhecer aqui o ponto nosso. Valeu. Valeu. Vou mostrar as fotos aqui da Ponta Estalhada. Depois a gente vai contar um pouco da história e como a ponte foi construída, como surgiu a ponte. Vamos contar, né? O mirante da Ponta Estalhada recebe cerca de 50 mil visitantes por ano. As visitações acontecem de terça a domingo, das 12 às 18 horas. Hoje, o dia que estivemos em Teresina era uma segunda-feira e que pena que estava fechado para visitação. Historicamente, Teresina desenvolveu-se por meio do rio Parnaíba. através da navegação fluvial, sendo a primeira capital planejada do Brasil, surgiu para substituir a então capital Oeiras, que isolada na região central do Piauí, não conseguia deter a influência comercial e industrial da cidade de Caxias, no estado vizinho do Maranhão, sob boa parte do oeste do estado. É conhecida por Cidade Verde, um codinome dado pelo escritor maranhense Coelho Neto, em virtude de ter ruas e avenidas entre meadas de árvores, além de grandes áreas verdes. Cidade Verde é uma das mais prósperas cidades brasileiras, destacando-se no setor de prestação de serviços, comércio intenso, rede de ensino avançada, eventos culturais e esportivos, congressos, indústria têxtil e um grande e moderno complexo médico que atrai pacientes de vários estados. Teresina é a quarta capital mais desenvolvida do Brasil e a mais desenvolvida da região Nordeste. A cidade tem um alto índice de desenvolvimento humano, figurando como a oitava colocada entre as capitais do Nordeste. Ela também é a terceira cidade onde mais acontecem sequências de descargas elétricas no mundo e, por esta razão, a região recebe a curiosa denominação de Chapada do Corisco. A origem de Teresina é ligada diretamente ao rio Poti. As primeiras povoações datam do século XVII, com um agrupamento de bandeirantes comandados por Domingos Jorge Velho, estabelecendo uma feitoria e um criatório de gado. Também foi habitada por pescadores e plantadores de fumo e mandioca. O primeiro proprietário foi o seu sargento Mó Antônio Coelho Teixeira, cuja sesmaria foi confirmada em Lisboa no dia 1º de julho de 1744. As margens desse rio haviam povoado que depois seria elevado à condição de Nova Vila, do Poti ou Poti Velho, essencialmente formada por pescadores e pequenos comerciantes. A cidade era cortada por uma estrada que ligava Oeiras, então capital da província do Piauí, a Parnaíba, um dos mais prósperos centros do atual estado. E por volta de 1740, o padre Romualdo da Silva Bezerra possuía sesmaria na região das Aldeias Altas, isto é, na região norte da Capitania. Convém lembrar que havia diversos povoados ao longo dos rios e caminhos. A capital nasceu no que corresponde hoje ao bairro do Poti Velho, que embora tenha surgido mais de 100 anos antes da capital, só foi anexado por esta em meados do século XX. Apesar da grande e profunda mudança em sua paisagem, o bairro ainda preserva seus costumes e tradições e é considerado o bairro mais velho da capital. Porém, o marco e a data de fundação da cidade são atribuídos à fundação do atual centro da capital. E com a criação da Capitania do Piauí, desmembrada do estado do Maranhão, em 1718, a Vila da Mocha, atual Oeiras, na região central, foi estabelecida como sede do governo da capitania. Ainda no período colonial, sua efetivação como capital foi questionada, até mesmo pelo primeiro governador da capitania, Fernando Antônio de Noronha, que a considerava árida e infértil, imprópria para a agricultura e isolada demais para integrar a capitania. O poeiro de extração para fazer alvenaria, tijolos e telhas e também o nosso artesanato, que fica mais para frente. E aí, com o passar do tempo, formou-se grandes lagoas. E aí, os anos foram passando, eles foram acumulando essa lagoa aí, muita água, muita verde. E aí, a prefeitura, o governo municipal aí, criou esse parque ambiental Lagoas do Norte. E aí, dentro aí, até Sucuri. Aí tem jacaré, tem gaça, tem uma capivara que, diga-se de passagem, foi eu que trouxe para cá. Eu peguei em Timor, lá no sítio, procurando uma vaca minha que já estava há um bom tempo perdida, e eu botei dez meninos. Eu digo, o primeiro que achar ganha dez reais. Aí foi o menino correndo para todo lado. Achamos a vaca e achamos também uma capivara novinha que se desgarrou da mãe. Pulou dentro de um buraco, nós pegamos e ela cresceu um pouquinho e eu trouxe para cá depois, que a mãe já tinha ido embora. Ela está até hoje aí. Está até hoje aí. Você é profilão, né? Você é profilão, né? Você é profilão, né? Não, faz tempo. Não, mas ela se encontra com outras. Assim como toda a maioria das cidades brasileiras, arquitetada por portugueses, nasceu ao redor de uma igreja. A primeira construção edificada em Teresina foi a igreja de Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital. A cidade foi totalmente planejada pelo conselheiro José Antônio Saraiva, sendo oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. A construção faz parte da atual Praça Marechal Deodoro, que na fundação da cidade concentrava toda a esfera política do Estado, com o prédio da Justiça Federal e do Palácio do Governo, atual Museu do Piauí. E também destacava-se como centro econômico com a inauguração do mercado central São José, hoje marco zero da fundação da cidade. A praça ainda possui o Palácio da cidade, antiga escola normal e o mercado central, mercado velho, conservados desde a sua fundação. Nos primeiros anos, após a sua fundação, Teresina experimentou um crescimento principalmente populacional e estrutural em um ritmo acelerado. A população passou de 49 habitantes para um número próximo de 20 mil em apenas 20 anos. E o principal motivo do desenvolvimento acelerado foi a extração da borracha de Maniçoba e da cera de Carnaúba. Teresina também começou a ganhar postura estrutural de uma capital, além da entrega da igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo. Ainda no mesmo ano da fundação da cidade, ganhou o Teatro Santa Terezinha em 1858 e em 1867 a igreja de Nossa Senhora das Dores, depois elevada à catedral, é concluída. E no mesmo ano, a cidade ganhou seu primeiro sistema de iluminação pública, dispondo de seis combustores de querosene sobre postes de madeira, ampliado em 1882. E em 1886 é inaugurada a igreja de São Benedito. E agora estamos no Parque Ambiental do Encontro dos Rios. Rio Poti com o rio Parnaíba. Estamos no Encontro dos Rios, dos rios Poti e o rio Parnaíba. Maravilha, marido. Maravilha só. Está aparecendo com aqueles que ficam lá naquele estado como Manaus, Amazônia. É uma área que abrange os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins e a Bahia. O Parnaíba? Sim, ele vem dessa... Já vem do norte. Não, ele vem daqui, ó. Ele vem daqui. São Raimundo das Mangabeiras. Aí ele está ali naquele, não vou dizer nem que seja um trevo, mas é um quadrado, né? É um quadrado ali de estados. Pará, Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí e a Bahia. Seria do nordeste. Nordeste. É. Aí eles vêm de lá e aí eles vêm, 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 vêm e aí eles vão se encontrar. Eles vão desaguar lá naquele local que a Vanessa estava ontem. Estadunil, no Oceano Atlântico, né? Mas está marinho, Piauí. Eu falei, ela estava em Maranhão. É. Como é que faz Maranhão? Não, aqui Maranhão é lindo. Isso é o Maranhão, já. Aqui é o... Restaurante flutuante, viu, Marinho? Que é um restaurante flutuante. As margens do Rio Pote e Parnaíba. É. Aí ele vê... Não há necessidade, porque ele é de um pai do outro. O pai do Maranhão. O pai do Maranhão. O pai do Maranhão. O pai do Maranhão. Essa balsa está exatamente no Pantil. Ele nasce na rua, mas ele está correndo. Ele vai para cá. Ele vai para cá. Aqui é o Pantil e aqui é o Potil. É. O Potil de lado. Não. Esse aqui é o Potil. É o Parnaíba. Aquele que a gente estava lá. Olha o Mundo Zilante. É o Parnaíba. Ele é sempre cheio assim, por causa da chuva. É, ele baixa um pouco. Ele baixa um pouco. Mas quando o inverno está intenso, tem bastante água. Esse frutuante aqui, esse restaurante, ele fica no nível lá. No nível lá da terra. Da escadaria ali. Ele se eleva. Poxa. Ele se eleva. Por isso que ele é fixo aqui pelas cobras. Sim. Pelas boias. Sim. E no balança, né? E ele no balança, né? Interessante. É porque, de certa forma, ele tem as âncoras. As águas são mais. As águas são mais. As águas são... Águas de ondas, né? Águas de pás. Então vamos tirar uma foto aqui. Um pescador que jogou no Botarrão. Final da parte. Final da parte, isso aqui está na parte de garça. É. Que é hora das garças. Ela tem que pegar os pontos. Ele fica aqui. Ele pode ir. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Bom dia, amigos e irmãos. Motociclistas do meu Brasil Varanil. Muita satisfação. Muita honra. Poder estar aqui brindando uma casmina. Aqui em nossa terrinha. Né? Esse... Esse grande... Casal motociclista aqui. A Jaque. Né? E o Aquino. Nós estamos aqui, mais precisamente, no encontro dos rios Parnail e Poti. Viemos aqui pra... Mostrar pra ele aqui um pouco da... A nossa simplicidade de nossa cidade. E é isso aí. O Gotociclismo tem esse encanto. E só temos aí a agradecer. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Parque Ambiental Encontro dos Rios é uma área de relevante interesse ecológico. Ou seja, reserva ambiental localizada na zona norte de Teresina, no bairro do Poti Velho, o mais antigo bairro da capital. Zona de bastante influência da pesca e artesanato de terracota. Onde deságua o rio Poti no rio Parnaíba. Lugar de singular beleza. O monumento Cabeça de Cuia é um ponto turístico muito visitado de Teresina. Conforme a lenda, a figura folclórica era um pescador que vivia às margens do rio Poti. Os antigos moradores da colônia de pescadores do rio contam que a história aconteceu há muitos anos. Quando um jovem de nome Crispim, que há dias jogava a rede no Poti sem obter sucesso. Ao chegar em casa, não encontrou o que comer e estava com fome. Por isso, matou sua própria mãe com osso de boi. Antes de morrer, a velha senhora teve tempo de amaldiçoar o filho ingrato. Ela disse que a cabeça de Crispim iria crescer e ele iria viver vagando nas águas do rio até que consumisse sete marias virgens. Alguns pescadores afirmam que Crispim é visto no leito do rio nas noites de lua cheia. Ao visitar esse monumento, os turistas também encontram artesanatos em cerâmica, restaurantes com comidas típicas, bijuterias feitas com sementes de plantas. O monumento localiza-se na avenida Boa Esperança, bairro Poti Velho e foi fundado dentro do Parque Ambiental Encontro dos Rios. E a lenda do Cabeça de Cuia, por lei, foi aprovada como Patrimônio Cultural Imaterial do Piauí e a Prefeitura de Teresina instituiu em 2003 o Dia do Cabeça de Cuia a ser comemorado na última sexta-feira do mês de abril. Além do Parque Ambiental do Encontro dos Rios, Teresina oferece aos seus visitantes belíssimos pontos turísticos como a Ponte Metálica João Luiz Ferreira, a Igreja São Benedito, o Museu do Piauí, o Museu de Arte Sacra Dom Paulo Libório, o Mirante da Ponte Estalhada João Isidoro França, o Teatro 4 de Setembro, a Praça Pedro II, a Central de Artesanato Mestre Dezinho e o Parque Lagoas do Norte. O que não falta na capital do Piauí são opções de lazer com muita diversão para seus moradores e visitantes. A cidade oferece feiras de artesanato, passeios culturais e pontes com a culinária local. Ainda garante aos visitantes excelentes hotéis e restaurantes. E mesmo estando na região centro-norte do Piauí, é possível ter acesso a boas praias distantes, 347 quilômetros da capital piauense à Praia do Colqueiro. Por exemplo, fica em Luiz Correia e tem a melhor infraestrutura do litoral do estado, com bares e restaurantes, à beira-mar. Já a Praia da Pedra do Sal fica em Parnaíba, a 349 quilômetros de Teresina. E agora estamos passando na ponte Presidente José Sarney, a ponte que liga e fica na divisa dos dois estados, Piauí e Maranhão. Entre as cidades de Teresina no Piauí e Timon no Maranhão. Essa cidade a qual estamos chegando agora, no estado do Maranhão. E essa é nossa primeira vez no estado do Maranhão. Olá meu povo, hoje estamos na cidade de Teresina, é uma grande honra estar do lado de nosso grande amigo Wagner Vaqueiro e a Vaquerinha. Oi gente! Estamos aqui na casa dele com uma hospitalidade e uma atenção que a gente não tem nem palavras para agradecer, né marido? Está surpreendente conosco. Só agradecer. O próprio carinho, né? O carinho, que pena que a primeira-dama não pôde estar aqui conosco. É, por motivos justos, né? Mas a Vaquerinha já vem representando bem a primeira-dama e nós gostaríamos de agradecer de coração, a Vaquerinha, por vida da atenção, por todo acolhimento, por todo apoio. É, nós é que agradecemos a presença de vocês aqui. Essa questão da vinda de vocês aqui é a materialização de quê? De um segmento. Eu sigo vocês no Insta e vocês me seguem de volta. Então é isso aí. Nos encontramos no evento de Krak. E graças a Deus, deu certo. A nossa religião, como eu falo sempre, porque religião é religar e religar é religar algo que estava desligado. E o motociclismo, né? É uma bênção em nossas vidas, né? O nosso estilo de vida, que é uma maravilha tudo isso aqui. Então fez com que a gente se conhecesse fisicamente. E um casal maravilhoso, né? E nós só temos de agradecer pela nossa nova imunidade. A nossa filha está todo novo. Não? Não é aquela... Obrigada por estar em nossa casa. Não é dessa, né? E nós estamos representando aqui o motociclismo, de um modo geral, né? O motociclismo Piauiense. E estamos aqui na representação do Extremos Brasil, né? Em memória do Fabinho Duval. Fabinho Duval. Forte abraço, onde estiver. Meu querido Gabriel Rito. Toda a galera de Gravatar, ao Red, agradecer aos irmãos motociclistas aqui de Teresina. Ao Carlos César, que veio aqui com a esposa. Um bate-papo maravilhoso, uma pizza deliciosa, né? Legal. Ao Ednei, ao Breno, ao Vinícius, ao Vinícius, a Natasha, que esteve aqui. E minha querida esposa, que, por motivo justo, não pôde estar aqui nesse momento fazendo essa filmagem, esse momento ímpar aqui de despedida e agradecimento, não só pela acolhida, mas também pelo prazer de poder conhecer vocês pessoalmente. E aí vamos cantar. Meu sertão tem futebol, tem samba, tem farinhada, leilão reisado e novena, mas nada disso me agrada. Meu fraco é cavalhegado, cantoria, motociclismo e vaquejada. Viva Luiz Gozaga. Viva. Viva Luiz Gozaga. Viva o motociclismo. E viva o rock. Show. Show. Você fazer parte do motocasal estrangeiro, que reúne toda a sua família. Sim. A vaquerinha, o vaquerinho, né? E a primeira dama. É, aqui que é assim, na realidade um pouco aqui do nosso casal, eu fiz aqui uma homenagem ao meu pai, né? A gente pertencia a um outro grupo que foi criado também por nós, mas depois de um certo tempo, não por divergência, mas porque eu queria fazer uma homenagem 100% ao meu pai, às três estrelas que representam o meu pai e aos meus filhos, né? A lua, que se representa aqui uma lua, a representação da musicalidade, mais precisamente do ar de sertão, meu querido Luiz Rosário, uma moto aqui, a estrada, um andar caro, coisas do sertão, a palmeira, o coco babassu, e a árvore símbolo do Piauí, que é a canaúba, ela tem todo o litoral, todo o sertão não destino, porém ela ficou definida como árvore símbolo do Piauí. E é isso aí, o outro casal estradeiro, na estrada da paixão, três gerações, e uma paixão, um motociclismo. E aqui há os irmãos motociclistas que precisarem passar por Teresina, ficam à vontade, tem uma caminha aqui do lado, maravilhosa, tem rede, espaço aqui, viu? E em cima da casa, quem quiser. Tem que ter toda maravilhosa. Então, é isso aí, sempre um prazer enorme, um calor que a gente procura dar, além do calor de Teresina, né? A gente procura dar um calor que nós amamos muito, assim, e é isso aí, forte abraço a todos. Deu no comando. Obrigada. Os nossos agradecimentos muito especiais a esses amigos queridos, principalmente ao Wagner Vaqueiro, que nos acompanhou pela cidade de Teresina, nos mostrando os principais pontos turísticos. Muito obrigada, meu amigo de coração. Deus te abençoe grandemente. Te abençoe. Abençoe a tua família. Obrigada, primeira-dama, dona Sílvia, a Vanessa Vaquerinha, a Vinícius, ao Breno, ao Ednei, ao Carlos César e à Bárbara. Nós só temos a agradecer e pedir a Deus que os abençoe grandemente. Vocês são muito especiais e espero que, em breve, a gente possa se encontrar e dar aquele abraço bem apertado. Forte abraço para vocês, meus amigos. Forte abraço. 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 Tchau.